Em 1974, o Juventus completou 50 anos e comemorou o seu cinquentenário jogando com esse uniforme aqui. Alô amigos do Manto Juventino, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos celebrar os 50 anos dos Juventus, que foram completados em 1974. E o Juventus naquela ocasião usou essa camisa aqui, fabricada pela Atleta. E ela tem aqueles padrões típicos dos anos 70, aquela gola e punhos com o friso grenar aqui. Mas curiosamente, diferentemente daquelas outras que nós já vimos aqui no canal, nós já mostramos aqui a camisa do Brida de 72, a camisa também do Bizi de 76. Essa de 74, ela tem o escudo flocado, veja só, aquele estilo aveludado aqui. E com fundo branco, né? Então, isso aqui é uma coisa diferente, uma coisa já bem mais moderna, né? Do que o famoso bordado, aquele bordado artesanal, né? E nas costas também, nessa camisa aqui, tem o número também flocado aqui. Apesar de ter aquele contorno, o formato que parece costurado, ela não é costurada não, ela é flocado aqui. É uma camisa da Atleta, a gente vai ver a etiqueta aí. Ela também tem aqui na lateral, assim como naquelas outras que nós já mostramos, o tecido é tubular, não tem costura aqui, mas tem um reforço aqui para não haver rasgos na parte aqui, que ela sofre um estresse, né? Que é onde a camisa esticava, que é embaixo do braço. Então, tem aqui um reforço, né? Como um reforço estrutural, todas as camisas da época tinham, né? Costuravam ter. Também tem aqui um outro reforço aqui na gola. Aqui dentro fica a etiqueta do fabricante costurada aqui. Essa camisa também tem outra característica interessante, que aqui na barra tem as iniciais DP, escritas aqui a caneta, né? A tinta, tinta preta, que são as iniciais de departamento profissional. Então, provavelmente, essa camisa teve essa marca aqui, para efeito de rouparia, de lavanderia, para que não houvesse mistura de camisas entre as diversas modalidades que o Juventus utilizava, né? E em 74, o Juventus utilizou essa camisa, e também no torneio do Japão, que o Juventus disputou. Foi um campeonato entre três países, né? A Romênia com o time do Constanta e o Japão com duas seleções, a seleção A e a seleção B. E o Juventus, também representando o Brasil, foi também outro convidado, né? O Juventus foi campeão desse torneio e também, logo em seguida, ele embarcou numa excursão pela Ásia, jogou na Indonésia, jogou em Hong Kong, jogou contra o Sporting de Lisboa. Em 74 foi um ano, então, cheio de aventuras aí do outro lado do mundo. Mas aqui, do lado de cá, aqui na Moca, também teve as comemorações pelo cinquentenário. E é daí que vem, por exemplo, essa bela caneca aqui, de uma festa que foi feita no clube, né? A festa do Jubileu de Ouro. Uma caneca de cerveja aqui, que tem a data de fundação do clube, a data em que se comemorava os 50 anos, do Jubileu de Ouro, claro, do Juventus. Também tem aqui este belo chaveiro. Inclusive, tanto o chaveiro quanto a caneca tem o escudo do Juventus já no formato que a gente conhece bem, que é o formato oficial. Embora na camisa fosse estampado diferente, né? Não era assim. Só veio a ser estampado assim lá nos anos 90, né? E aqui no chaveiro, na parte de trás, tem um moleque travesso bem diferente, né? Bem um estilo anos 70, né? Aqui a inscrição força jovem, né? Na época o moleque travesso ainda era um moleque jovem, um cinquentão jovem. Cinquentão, aliás, que é um termo utilizado no hino do cinquentenário, que foi composto para a ocasião também, que você já conhece. Mas você vai ouvir um pouquinho aí. Esse moleque travesso É o maior clube paulistão Merece o nosso respeito Que está fazendo o cinquentão Bom, então essa foi a comemoração dos 50 anos do Juventus. Esse também foi o título que o Juventus conquistou lá no Japão com esse uniforme aqui. E esse foi o vídeo de hoje do Manto Juventino. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, recomende para os seus amigos, siga a gente, acompanhe a gente também nas redes sociais. A gente está sempre aqui com camisas novas do Juventus, camisas novas, antigas, e sempre preservando e resgatando a história do Juventus para vocês. E até mais! Tchau! 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 Tchau!